A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O ZESBENFEITOR Responde Rompidos os laços que arretinham ela se desprenda Vamos imaginar que tipos de laços são Vamos imaginar que nós temos umas calças Para entendermos melhor E as calças precisam de ir a uma costureira a um alfaiar Precisamente para fazer a bainha Então o alfaiar ou a costureira vai dar aqueles pontinhos a fazer a bainha Ou seja, aquele restinho aquele bocadinho de pano portanto debaixo da perna tem que ser unido a outra parte Então a linha é o traço de união entre as duas partes Correto? Então quando acontece como é a unir ela está lá O que é que acontece? Que muitas das vezes nós de forma distraída ou um pouco mais rápidos não é? Às vezes enfiamos o pé na calça e enfiamos o dedo na costura e vamos romper-o não é? E a gente diz assim mas se é preciso cozinhar outra vez deu-se a morte não é? Portanto da bainha das calças que pode ser cozida não é? Mas quando é no corpo físico não pode ser cozida ela dá-se de forma abrupta não tem como nós cozermos porque esse pássaro portanto vai porque não tem energia vai se desligar não é? Portanto e vai voar mas a 155a diz assim a separação se dá instantaneamente por brusca transição ou seja de forma brusca assim no lápis assim de forma repentina haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Se há alguma expressão que se há uma linha portanto entre aquilo que é entre a vida portanto e logo mais a seguir a morte e os amigos dizem não os amigos são não não a alma se desprende gradualmente não há assim uma forma abrupta não há alguma coisa assim não é? tempo rápida alguma coisa assim então não se escapa com um pássaro cativo a que se restitua portanto subrutamente à liberdade ou seja aqueles dois estados se tocam e confundem-se a vida e a morte de tal forma que o espírito solta pouco a pouco dos laços que o prendiam ou seja estes laços se desatam e não se quebram então os laços de afinidade portanto que nós deixamos para com aqueles portanto que cá estão não se rompem ou seja eles continuam quem gosta quem ama de verdade apesar da partida vai continuar a amar vai continuar a gostar quem não gosta é o inverso vai continuar a não gostar até que aprenda portanto a gostar e isso vai requerir portanto um trabalho gigantesco porque a morte não vai transformar ninguém portanto em santo ele vai ele ou nós vamos continuar exatamente da mesma forma portanto como éramos a pensar da mesma forma a agir da mesma forma portanto esses laços portanto não se quebram portanto assim de forma de forma a outra então Allan Kardec dentro destas perguntas tem um comentário muito interessante do livro dos espíritos nós vamos passar a ler durante a vida durante a nossa nossa vida o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semematerial portanto que é o perispírito que é o corpo espiritual que foi um modelo do nosso fato exterior do nosso corpo físico o nosso perispírito foi um modelo foi um molde é um molde portanto do corpo físico então o corpo físico reflete portanto o nosso corpo espiritual se nós quisermos saber como é o nosso corpo espiritual é a nossa figurinha tá bom? se nós quisermos saber o que é o nosso corpo espiritual então vamos ao quarto quem tem um espelho ora para o espelho e o que aparece no espelho é o nosso corpo espiritual que é assim que nós vamos identificar quando chegarmos portanto do outro lado da vida então a morte é a destruição somente do corpo não a desse outro invólucro portanto do perispírito que do corpo se separa quando se cessa neste a vida orgánica a observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa sumitamente vai depender muito essa separação da vida que nós levamos da forma como nós a entendemos da forma como nós nos comportamos da forma como nós nos conduzimos assim vai ser a morte tal vida tal morte assim vai ser portanto a separação que pode ser de horas de meses não é? ou de alguns anos que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos ora em certas pessoas é bastante rápido podendo dizer-se que no momento da morte é mais ou menos o da libertação mais ou menos o da libertação porque quanto acontece para muitos dos nossos irmãos dependem da morte não é? das circunstâncias daquilo que cada um portanto contribuiu e portanto fará mesmo assim vai haver a separação e essa separação muitas das vezes é muito dolorosa e pode demorar muito tempo porque há muitos irmãos nossos que partiram há muitos anos e ainda hoje não se perceberam que já morreram que já partiram continuam equivocados parece-nos estranho mas é verdade isto é o que nós estamos a ler porque isto está no livro dos espíritos em outros naqueles sobretudo cujo da vida foi toda material e sensual o despreguimento é muito menos rápido pode durar dias semanas e até meses o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de voltar à vida mas uma simples afinidade com o espírito afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que durante a vida existiu que o espírito deu à matéria isto quer dizer o que? que muitas criaturas quando ela devém a morte portanto são colocadas na terra não é? e ficam precisamente junto ao corpo físico e ao mesmo bom lado levantar o desafio muitos dizendo portanto que é a casa deles ou outros portanto naquelas horas assim mais sentam-se sentam-se nas campas outros procuram sair bem até a porta e a porta está aberta e dizem assim eu não posso sair não sei como é que me impede de sair no sítio onde o corpo foi entrado mas outros dizem-nos assim eu não quero sair do lado porque aquilo é a minha casa porque eu comprei o sítio estão a ver? e como nós aqui chamamos a nossa casa de nossa ao nosso carro de nosso portanto tudo é nosso então como comprou o sítio comprou um lugar para o corpo físico ser então a casa também é dele até ele se acha no direito de lá estar para guardar a casa estamos a perceber? daí esses amigos permanecerem estacionados muito tempo nesses lugares daí o trabalho gigantesco dos bem-feitores espirituais procurando despertar esses nossos irmãos equivocados é com efeito racional conceber-se que mais quanto mais o espírito se age identificado com a matéria é tanto mais penoso que seja separar-se dela é muito penoso há um espírito que idolatrou a sua própria veste a sua própria elementária física se libertar não é? ou se quer deixar libertar portanto da mesma é um trabalho portanto árduo e que não acontece assim de um momento para o outro ao passo que a atividade intelectual intelectual e moral a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo de modo que chegando a morte ele é quase instantâneo tal ao resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte então vejam só os espíritos têm esse cuidado de fazerem esses estudos das pessoas que estão prestes precisamente a desencarnar para estudarem o processo como é a morte como é o sentimento portanto do espírito portanto que há pessoas muito muito mesmo ligadas à matéria física de tal forma que não querem partir não querem morrer não é? nós ouvimos às vezes relatos de amigos portanto que já partiram que já morreram portanto há algum tempo e dizem-nos portanto que não querem morrer mas eles já morreram porque eles estão-se a comunicar então têm que ser orientados têm que ser esclarecidos com todo o cuidado não é? é quase como nós quando estamos deste lado não é? quando vamos ao médico quando temos um problema qualquer de saúde e suspeitamos que temos uma enfermidade grave não é? quem vai transmitir essa enfermidade deve ter todo o cuidado não é? precisamente para que ao dar a notícia não causa uma maior perturbação portanto no doente porque se não ele não morre da doença vai morrer um susto não é? muitas das vezes então tem que haver portanto esse cuidado no diálogo então essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos e às vezes muito penosa porquanto o espírito pode experimentar um horror da decomposição é verdade porquê? porque ele está lá ele está lá perto está junto ao corpo físico procura animá-lo só que não tem como porque o petróleo não é? o óleo portanto que o corpo físico sentia portanto já não tem a energia portanto não tem porque ele já morreu mas ele procura ali estar alimentado portanto tem uma única esperança de querer portanto que ele retorna à vida não tem como então ele vai sentir e muitos amigos nos dizem que sentem os efeitos da decomposição precisamente da organização física e outros vamos abordar aqui um assunto também portanto com muito interesse para nós e que é uma salvaguarda para qualquer negócio agora e muito bem é comum as pessoas ah eu quero ser cremado e nada portanto contrário a isso é uma limpeza é muito bom mas há pessoas que trazem precisamente portanto o restinho portanto das cintas portanto para casa e põe lá no potezinho põe o pote em casa em cima da cómoda portanto em cima do quarto não é? portanto ali há vão semear portanto depois põe a fotografia portanto dos do defunto não é? portanto ali e nós esquecemos que nós somos aquilo que pensamos e nós pelo nosso pensamento que é uma linguagem que a nós é invisível mas que é visível sentida e observável pelos espíritos pelas inteligências pelas inteligências então muitas das vezes o que é que acontece? acontece que um morto que devia estar em um lugar próprio com as cinzas espalhadas ou no sítio apropriado para lá estar guardado o pote está em casa e diz ah mas aqui são cinzas pois é de um corpo físico via alguém que era ligado à matéria e de certa na mesma ação vibratória da aproximação daquilo que era dele se ele temerava portanto o seu corpo físico então ele vai sentir a ação vibratória daquilo que estava isto sou eu não é? eu estou ali então isto é apenas um alerta está bem? portanto nada de grave que vai ser cremado mas há sítios para colocar a cinza libertar está bem? para que nós possamos também ficar liberto porque às vezes nós dizemos eu amo não é? mas isso é aquilo que a gente chama o amor egoísta portanto a gente ama em vez de libertar que é que o outro esteja em casa porque tendo em casa portanto as cinzas é a mesma coisa que tivesse lá portanto alguma coisa portanto maior então aquele que ama abre a mão dele e quer que o outro esteja bem no sítio onde estiver com quem estiver está bem? portanto e assim nós estamos proporcionando essa liberdade para que a alma possa voar e não possa permanecer portanto estacionado e nós sejamos os instrumentos portanto que vai precisamente contribuir para a dificuldade do espírito se libertar da matéria porque há muito trabalho para fazer e ele continua a estar ali portanto há babuja não é? do pensamento portanto da orinha do jantar da orinha do pequeno almoço da orinha do lenço portanto está ali deu para entender? há alguma dúvida? não este caso porém é excepcional e porque há sete géneros de vida há sete géneros de morte verifica-se muito com os suicidas então o suicídio não justifica se justifica sim é a morte natural portanto nós vamos ter que morrer portanto nós já moramos muitas vezes mas o suicídio não se justifica porque é uma das práticas portanto de maior dificuldade para o espírito se libertar chamando dessa ignorância e é aquelas em que cada um vai ver muitas das vezes o seu corpo por corpo vai entrar em decomposição durante anos a fim imaginamos só que a pessoa comece de suicídio portanto aos 20 anos de idade e tem que durar por exemplo no seu programa de vida durava até aos 80 portanto ele antecipou 60 anos de existência o que é que vai acontecer? são 60 anos não é? portanto de fluida vital portanto que era o programa da vida que não foi extinguida e que vai ter que se gastar durante o tempo esse fluido vital vai ter que se gastar durante o tempo então ele vai estar mais ou menos estacionado parado à volta durante aquele período de 60 anos não é? mais ou menos no entanto não quer dizer que ele não seja ajudado mas ele vai ter que gastar portanto aquele fluido e durante esse período ele vai sofrer os horrores precisamente da morte violenta de pé da forma como o teu suicídio pelo tiro na cabeça que logo mais vai desarranjar o seu corpo espiritual que é o modelo da organização física e numa próxima existência pode vir o débil mental porque ele feriu não só as células não só o sistema nervoso físico mas com um sistema nervoso portanto do corpo espiritual que é o modelo que é o modo mas tendo o ouvido logo mais quando ele voltar do modo portanto vem surdo com toda a certeza mas se ele colocou a corda precisamente na garganta é aqueles que a gente vê com dificuldade em falar mas se nós ingerimos veneno é aqueles que logo mais a gente vê logo portanto não é? das novas ou então bem durante um período de vida e logo mais problemas de esófago problemas de larínse não é? coisas do zero assim porquê? porque nós ferimos um molde um modelo nós não só matamos precisamente o corpo físico nós vamos ferir um modelo porque toda uma ação tem uma reação e então nós vamos criar essa reação no modelo organizador biológico essa energia esse campo energético fica de realidade e logo mais numa existência própria ele vai transferir essa energia para a sua nova portanto alimentária alguma dúvida? nós estamos a falar destes assuntos porque temos necessidade portanto de sabermos isso nós temos necessidade de conhecer precisamente todos estes todos estes pormenores não é? portanto e a doutrina espírita nos explica na realidade portanto tudo isso e a questão 156 diz assim a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessar por completo a vida orgánica? mas não só a resposta dos espíritos na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo quando está em agonia nada mais há que a vida orgánica ora o homem já não tem consciência de si mesmo entretanto ainda lhe resta um sopro de vida orgánica e ele acrescenta o corpo físico é a máquina que o coração põe em movimento e existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não se cita da alma então nesses períodos de agonia portanto a alma muitas vezes já se afastou mas enquanto portanto o coração vai bompeando portanto e vai dando alguma resta portanto dessa linfa generosa que corre para alimentar o físico portanto ele está ali muitas vezes ligado à máquina mas o espírito já muitas vezes já já voou não é? portanto mas muitas vezes uma outra questão muitas vezes nós estamos ali e estamos a observar e dizemos assim muito bem está ligado à máquina então nós vamos muito simples vamos desligar a máquina vamos ter mais calma vamos ter um pouco mais de paciência não é? portanto porque em muitas circunstâncias em especial naquelas pessoas que estão em estado de coma o que não quer dizer que é diferente deste o que não quer dizer que sejam mortos estão em estado de coma porque supostamente se é uma morte aparente mas que não é a morte portanto definitiva e nós não sabemos logo mais por uma questão de venece por uma questão de mérito de mérito pode ser dada uma oportunidade quanto àquela pessoa que está em coma dois meses três meses ou um ano ser dada a oportunidade portanto de acordar e viver mais uns dias a uns meses então não temos o direito nós não sabemos se isso vai acontecer e o que é que acontece muitas vezes nós de forma apressada desligamos a máquina e o que é que vai acontecer? vai acontecer vai acontecer que pode haver a morte antecipada quando nós nos ligamos ao mar e como nós deixámos um dia dois dias dois meses anteciparmos esse período o que é que vai acontecer? como nós temos que no tempo certo prestar contas então nós regressámos ao outro lado da vida despertávamos nos preparámos mas voltámos se faltarmos um mês nós vimos um mês então vemos aquelas crianças que nascem com problemas muito graves não é? gravíssimos que nascem e que vão durar um dia dois dias dois meses um ano não é? portanto e trazem esse pensamento na aparência assim mas o que é que esta criança que está a nascer agora que mal é que ela fez a Deus? nenhum mas também não foi Deus portanto que a colocou assim são precisamente as nossas ânsias portanto desligar a máquina de forma antecipada que provocámos isso e passando algum tempo a criança vai nascer no seio familiar daqueles que provavelmente portanto desligaram a máquina nem ela lembra nem eles o lembram portanto o que fizeram porque entretanto passou o tempo não é? e cada um vai nascer num momento num local certo num local exato conforme a necessidade da prova ou a inspeção que tem que passar então nós não vamos nada portanto todo o saco tem fundo nós não vamos nada fora tudo que é nosso está lá e logo mais nós vamos absorver aquilo que é nosso para quê? para colocarmos tudo no devido lugar direitinho alguma dúvida? muito bem então entramos agora nesta questão portanto que é as duas mortes tenho aqui alguns trocadinhos que eu vou pedir portanto com muita atenção também portanto para compreendermos vendo Jesus num multidão em redor de si mandou passar para a outra margem do lado chegou um escribo e disse-lhe mestre seguir-te-ei para onde fosse respondeu-lhe Jesus as raposas as raposas têm seus covis e as aves do céu seus pousos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça isto faz por supor tanto que Jesus não tinha casa que era assim onde ele vai não descansava para ali para ali para ali para lá não Jesus tinha a sua casa no entanto todos nós sabemos a actividade de Jesus que era gigantesca nesta cidade naquela na outra pregava aqui ali portanto e ficava muitas vezes portanto em casa de amigos de pessoas conhecidas não é? portanto daí ele dizer portanto que não tinha um lugar para reclinar a cabeça quer dizer o que? que apesar da sua casa e dos lugares onde ele está era uma casa com todas as comodidades que nós temos agora a casa de Jesus e a casa onde Jesus portanto ficava nos outros amigos todos os amigos que ele frequentava não tinha as comodidades àquela época das casas que hoje nós o sofreríamos não tinha como não é? não eram aquelas casas luxuosas não é? e tanto haviam já há época também haviam mas os lugares que ele frequentava não eram não tinham não tinha como e nós sabemos de quem é que ele se aleirava e outro discípulo disse Senhor deixa-me ir primeiro a enterrar o meu Pai porém Jesus respondeu segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos dá a entender que Jesus portanto não era a favor portanto de que eu segure-se o meu Pai porque não o fosse enterrar nada disso Mateus traz-nos isso para nós podermos discernir Jesus não quer dizer isso não quer dizer portanto que o jovem portanto deixasse de ir atender portanto ao Pai não e vamos ver o porquê não é? portanto então existem duas vidas devem consequentemente existir duas mortes existe a vida do físico e existe a vida do espírito então existe a morte do corpo físico mas também pode existir a morte portanto do espírito vamos ver porquê e como quando um homem morre vamos vamos observar bem está bem? quando um homem mora os membros físicos se enrijecem é verdade ou não? seu calor desaparece suas células se multiplicam se evoluam portanto aconteceu aquilo que era inevitável portanto é a morte ou seja a putrefação logo que acontece a morte começa a haver portanto a putrefação os elementos as células começam a desintegrar-se portanto a desagregação molecular e a possibilidade desfigurada desaparece nas voragens do túmulo lá vai quando a alma morre vejam só vamos fazer a comparação está bem? é o senso moral que a enrijece e o frio da descrença o frio da descrença da alma daquela alma que descreve não é? caracteriza o cadáver a alma ou seja o que é que provoca a morte da alma portanto ou do espírito são as mães paixões que denunciam a decomposição do indivíduo e ele o sepulcro é ele o que é? morto não é? ambulante no trânsito pelas necrópolos dos vícios ostentando o suntuoso mausoléu a alma pelos vícios não é? portanto ostentando o suntuoso mausoléu o que é o mausoléu? é o delavito que é o corpo o corpo físico então a morte da alma portanto pela descrença pelos vícios estamos a entender? há a morte do corpo físico e há a morte portanto da alma ou seja a alma morta portanto há a alma morta em corpo vivo a nossa alma dentro do nosso corpo pode morrer pelos vícios e dos mais variados pela droga pela prostituição pela sexualidade todas essas coisas todas portanto pela descrença portanto é uma alma morta a vida dando um mausoléu sotuoso portanto que é a vaidade portanto externa como nós nos apresentávamos estamos a entender? muito bem alguma dúvida? está bem? o espírito sem fé que vivifica é um ser inero como um cadáver o espírito sem fé é um ser inerte como um cadáver bem defendido, não está? muito bem o corpo morto o nosso corpo morto quando a gente olha para o corpo morto o que é que a gente vê? estão lá os olhos mas eles não veem tem ouvidos e não ouve tem boca e não fala tem cérebro e não raciciona tem braços e não se move tem pernas e não anda tem nariz e não cheira não é um cadáver que a gente está a ver que é o nosso corpo físico? muito bem ou seja o tato desaparece e até o coração o fígado o estômago os intestinos que produzem trabalho mecânico quando nós estamos em condições como agora se encontram quietos inertes e frios é o corpo morto a alma quando morta também perde a sensação e a percepção ou seja não pensa não sente a vida não percebe a moral portanto que o roubo é então é uma alma morta ou seja nenhum são não consegue deslumbrar nenhuma cor nenhum perfume nenhum ato generoso nenhuma ação divina consegue despertar esse Lázaro encerrado em sepulcro de carne por uma alma morta por uma alma morta como é terrível a morte da alma mais estranha e penosa é a morte da alma que a morte do corpo a alma partindo para a vida nessa despertar nessa despertar ao qual vai ser convidada precisamente para viver a realidade do mundo que ele vai encontrar primeiro que ele dê o primeiro passo para se deixar esclarecer para se deixar orientar vai ser muito difícil porque ela vai recheada de todas estas circunstâncias que adquiriu portanto deste lado da vida dessa morte portanto que ele adquiriu deste lado da vida que é a ignorância então a morte do corpo é a libertação do espírito a morte da alma é a sua escravidão ao serviço da carne há a morte do corpo e há a morte da alma glorioso é o dia da morte do corpo para os espíritos que vivem porque se libertam terrível é o dia da morte do corpo para os espíritos mortos entretanto para uns e para outros há a ressurreição aqueles os primeiros ressurgem para a glória e estes os segundos para a condenação daí a proposição de ficarem os mortos incumbidos de enterrar os seus mortos entendemos? é isto precisamente aquilo que Jesus falava aquilo que Jesus disse ao moço jovem deixaram os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos porque são ou seja eram da mesma sensibilidade do mesmo teor portanto do pensamento não disse que ele não fosse cuidar porque pode-lhe cuidar não é? portanto mas que cuidasse e que o seguisse que o avançasse não é? portanto na caminhada então existem duas mortes a morte concreta que destrói a personalidade o corpo a figura aparente do eu essa é a morte concreta está bem? essa é a morte e a morte abstrata ou seja aquela que adormece desfigura deprima a individualidade o ser que prevalece na vida eterna que é a alma isso é uma morte abstrata porque logo mais a alma vai despertar para a realidade a morte do corpo para a alma morta é o arrebatamento do indivíduo que fica forçado a alhear-se de todos os bens da terra de todos os gozos mundanos e até dos seres que o cercavam na vida do mundo portanto esta é a morte do corpo a morte da alma é a abstração de tudo o que interessa à vida imortal é a ausência de todos os bens incorruptíveis é o desconhecimento da divindade é a pobreza dos sentimentos nobres do caráter da virtude esta é a morte portanto da alma então existem duas vidas existem duas botes existem duas estradas e existem duas portas vamos caminhar por duas estradas temos duas e vamos discernir qual é qual delas vamos escolher e duas portas portanto para entrar isso nós já vemos no evangelho não é? há a porta larga que é para onde todos nós quase todos nós e há a porta estreita que é aquela portanto que conduz precisamente ao reino dos céus então diz assim então existem dois senhores sigamos o senhor do céu e deixemos que os mortos enterrem seus mortos então tratemos precisamente de prosseguir portanto o caminho correto então existem duas estradas entrei pela porta estreita informou Jesus porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perfeição e muitos são os que entram por ela porque estreita é a porta e apertada é a estrada que conduz à vida e poucos são os que acertam com ela isto nos fala Mateus então duas são as estradas que se apresentam aos homens a estrada da evolução e a estrada da degradação também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana a porta da vida e a porta da morte ou seja aqueles que caminham pela estrada da evolução aonde forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida não é? os que descem o declive da degradação dos vícios das incestes portanto do ódio aonde atravessar a porta larga para viverem a morte até despertarem para a vida há vida na vida e há vida na morte há vida na vida portanto como nós estamos aqui há vida na vida e há vida na morte morrendo o corpo físico portanto a vida no fundo que é a vida é representada pelas inteligências criadas por Deus o que são as inteligências criadas por Deus são as centelhas divinas o que são as centelhas divinas criadas por Deus são os nossos espíritos libertos da matéria mas para vivermos cá nós precisamos de uma matéria precisamos de um corpo físico para não fomentar-me neste lado da vida mas para vivermos do outro lado a centelha divina precisa de um alvo para ele andar precisa de um veículo precisa de um carro para ele andar que é o corpo espiritual que é o molde portanto deste estamos a entender? então há vida na vida e há vida na morte na vida da terra há morte na vida do espaço a vida venceu a morte Jesus é o exemplo venceu a morte então a estrada da evolução é apertada para nós progredirmos para nós avançarmos nós o fazemos com dificuldade ninguém vai dizer que era fácil se repararmos a nossa forma de comportamento à qual nós somos convidados a realizar há muitas dificuldades perante tantas ofertas que nós olhámos portanto tanto desequilíbrio que nós vislamos tanta violência que a gente olha à nossa volta tanta preocupação e cada um de nós faz um esforço para se manter perante equilibrado correto? é verdade ou não é? muito bem poucos são os que acertam com ela com essa estrada da evolução mas grande é o número dos que não querem acertar pois ouviram dizer que ela é apertada então já sempre é dificuldade então a estrada da degradação é larga muitos são os que por ela passam e dela não querem sair por ser espaçosa e facultar-lhes uma série considerável de diversões são os vícios a degradação vale a pena explicar muito porque a gente sabe que é uma vida não é? dentro desse dentro desse a estrada do progresso vê-se com os olhos da alma e a alma a deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes a estrada da degradação proporciona no presente os gozos e fernos do mundo e a alma material por ela caminha preso a essas delícias perecidas que é um caminho mais não é? então a estrada de progresso por ser apertada exige conhecimentos reclama atenção critério raciocínio para que não se decline para a direita nem para a esquerda se mantenham portanto no equilíbrio a estrada da degradação é agormecida de todos os atrativos festejada com todas as músicas nela os cinco sentidos humanos se fascinam embriagam-se pelas sensações exteriores aniquilando o espírito que fala à consciência adormecendo a alma que deixa de agitar a razão então quando nós não agitamos portanto a razão não é? portanto no sentido do progresso da evolução nós vamos agitá-la portanto de uma outra forma que é precisamente pela degradação para subirmos a estrada da evolução e entrar pela porta do progresso é preciso prudência não é? Vejam só os seus amigos portanto da vida maior que nos estão a a recomendar precisamente estas estas cautelas fortaleza temperança retidão fé esperança humildade e caridade para subirmos a estrada da evolução por isso estreita é a porta e apertado o caminho que conduza a vida e poucos são os que acertam com a porta a estrada da degradação é a da soberba da avareza da luxúria da ira do ódio da gula da preguiça da inveja do orgulho da corrupção do crime da violência do suicídio de que o mundo está cheio essa é a estrada da degradação eis porque larga é a porta esperançosa é a estrada que conduz à perdição e muitos são os que por ela entram a estrada da degradação não é? portanto tem um chamariz tem uma não é? tem algo tem uma espécie de magnetismo que chama muitas criaturas por exemplo a entrar precisamente por essa porta então entremos pela porta estreita porque é que dá entrada na vida eterna não tenhamos dúvidas temos alguma dúvida do que ouvimos? nós buscamos precisamente este este trabalho nestes dois librinhos que estão ali o livro dos espíritos e parábolas iniciais dos Jesus um é de Alakardet e o outro é de Kaira de Alakshutra então nós buscamos precisamente esta reflexão porque todos nós vamos passar precisamente por estas circunstâncias de uma forma mais levezinha de uma forma mais média de uma forma mais acentuada mas todos nós vamos passar precisamente por esta situação ou já passamos porque faz parte do nosso progresso faz parte da nossa evolução faz parte do nosso processo não é? então isto o nós conhecermos vai fazer com que nós precisamente com todas as nossas limitações com todas as nossas dificuldades vala a pena é muito interessante nós caminharmos precisamente por esse ou entendermos estes ensinos que são tão gratificantes para nós e que não estão a escolher portanto nós é que fazemos a escolha chamados todos nós somos chamados todos nós fomos agora a escolha é nossa a escolha portanto de qual o caminho que a gente quer prosseguir ou da evolução ou da degradação vai depender do nosso simplesmente de cada um de nós porquê? porque nós temos inseridos em nós não é? essa liberdade de escolha essa benesse grandiosa que Deus colocou na nossa consciência que é precisamente aquilo que nós chamámos o livre-arbítrio mas nós só temos necessidade de livre-arbítrio enquanto nós ainda escolhemos o bem e o mal daí a liberdade de escolha porque quando nós formos ou atingirmos o estado de perfeição nós não precisámos mais do livre-arbítrio e para nada porque depois já sabámos escolher o que é o bem mas já não precisámos do livre-arbítrio e para nada do livre-arbítrio só é não é? só acontece porque nós escolhemos entre o bem e o mal estamos a escolher nos dois caminhos não é? como Jesus disse nós não podemos amar a dois senhores podemos amar a Deus e amar o mal há o bem e há o mal porque para amarmos a um ou aos dois nós vamos desagradar o outro então quando nós amarmos o bem não é? portanto a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos o que é que vai acontecer? a gente já não tem já não preciso do livre-arbítrio porque nós já escolhemos o que é que nós escolhemos? o caminho do bem então já não precisamos do outro para nada não é? então essa é a razão precisamente do livre-arbítrio é portador em cada um de nós porque nem já estamos naquela tanto hoje escolhe o bem amanhã escolhe o mal hoje escolhe ah, será que eu estou certo ou estou errado? aí está o livre-arbítrio não é? ah, como é que eu faço? vou fazer assim ou vou? então quando nós escolhermos formos conscientes responsáveis e escolhermos só o caminho do bem quando nós já formos almas não é? portanto, puras então já não precisamos para escolher porque nós já escolhemos um almo ao longo deste processo nós já escolhemos um e é aquilo que eu quero seguir não é? é o caminho do progresso o caminho da evolução e não da degradação enquanto escolhermos o da degradação ou o do progresso quando estamos nessa procura nós precisamos de um livre-arbítrio para podermos discernir quando nós aprendemos ou já tivemos discernido portanto, a escolher a gente vai dizer então já não precisa mais de um livre-arbítrio por quê? porque nós já escolhemos já atingimos essa maturidade não é? de espírito expor deu para entender? sim alguém tem alguma dúvida? então vamos dizer do nosso oração agradecer ao bem feito a luz espiritual aos amigos da vida aos amigos da vida maior tudo o que eles nos proporcionam porque é através na realidade portanto, desses adicinos que nós podemos discernir e podemos colocar em pauta de forma organizada na nossa mente portanto, aquilo que nós pretendemos aquilo que nós possamos querer fazer na realidade das nossas vidas sem que possamos interferir precisamente no nosso dia-a-dia portanto, nos nossos labores nós cada um tem o seu trabalho tem a sua vida e deve executá-lo o melhor possível com todo o carinho com todo o esforço que cada um tem deve-se desempenhar o melhor possível porque faz parte também portanto, do nosso problema portanto, esse aperfeiçoamento faz parte do nosso processo quanto mais nós nos desempenharmos nós nos vamos portanto, libertando um bocadinho portanto, aquilo é que a gente vai fazer dessa escolha vamos, portanto, aquilo que é o laborbeiro ah, este bocadinho eu esta parte já venci determinado vício por exemplo determinada conduta que a gente tem portanto, não, eu não quero alterar isto não pode ser então, vamos alterar vá fazendo esse esforço já, já ultrapassei eu fumava vamos imaginar quatro maços de tabarro por dia não é? então eu vou fazer um esforço então, claro agora já só fumo um maço mas eu quero deixar de fumar porque eu sei que me prejudica de duas formas prejudica a saúde e vai uma algeia vai no bolso portanto, não é? cada vez que eu vou comprar um maço de tabaco custa cinco euros não sei se é porque eu não fumo mas deve ser mais ou menos e portanto vai entrar no bolso que vai fazer falta se quiser fazer as contas ao fim do ano se calhar tem uma ricamaquia portanto, para ir descansar não é? comprar um bolso de douro e passar férias com esse dinheiro portanto, cada um vai poupar mas se eu tomar álcool portanto então eu vou fazer também um esforço então nós estamos precisamente percorrendo um caminho certo fazendo esse esforço para não nos interpretarmos precisamente da degradação que vamos despertando portanto então essa escolha não é? vai diminuindo porque nós estamos fazendo a opção portanto, da escolha daquilo que nós então vamos raciocinar meus queridos amigos vamos orar vamos agradecer a Deus nosso Pai a noite que Ele assim nos conserve o trabalho agradecer-nos pelo nosso lado pela vida que Ele nos proporciona pela saúde pelo equilíbrio pelos amigos que cada um tem que cada um possa preservá-los porque há amigos que valem mais do que irmãos há amigos que são amparo possam ser conhecidos como nós ou não são amigos a quem nós devemos respeitar não importa o credo não importa o credo o que importa é que possamos analisar acima de tudo o caráter de cada um agradeçamos a Jesus as bênçãos da noite a presença amiga dos benfeitores espirituais que nos presenteiam com o bálsamo gratificante do amparo aos queridos mentores do lar que nos acolhe que nos recebem agradecemos com toda a gratidão pelo auxílio pela ajuda pela orientação pelo discernimento para que nos possamos manter também de forma equilibrada e aos queridos irmãos nossos que se encontram aqui em recuperação àqueles que estão chegando a quem te agradecemos Jesus todo o amparo que eles possam continuar a ser elucidados orientados para que assim a ignorância possa ser vencida e eles possam despertar para nós e que cada um de nós Senhor possa ser um instrumento da sua paz muito obrigado Senhor graças a Deus que Deus te abençoe os céus os céus a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa